E o Cruzeiro Atendeu, aqui o anúncio da demissão de Nicolá Lado Camão. Descontinuidade no comando técnico. Bonito isso, né? Atitude correta também, né? É, né? É, apesar de outros erros que a gente tem que comentar, principalmente sobre o fato de eu discordar de determinadas decisões passarem pela mão de gente que não viveu futebol. Como é o caso, por exemplo, do Pedro Martins e de outros que estão comandados ali dentro por ele, né? Porque vivem em cima... Na verdade, eles sentam no colo do discurso que é assim, tiramos o Cruzeiro da UTI e não sei o quê, os salários estão em dia, estamos pagando prestação de contas e tal, e tal, e etc. E essa balela toda que a gente já sabe que isso aí, para mim, é mais do que obrigação de quem se propõe a trabalhar em gestão, gerenciamento, administração, na parte de organização econômica. Então, isso aí não tem que ser um discurso para você poder falar e, tipo assim, arrotar os quatro cantos como se fosse alguma vantagem do que você tivesse feito. Isso é obrigação. Porque se você é pago para isso, você tem que trabalhar para poder fazer isso. E sobre quem viveu o futebol, como é o caso do senhor Paulo André, parece que ele não entende absolutamente nada do que viveu dentro das quatro linhas ou não se preparou para poder trabalhar fora das quatro linhas, porque não mantém coerência e, inclusive, os seus comandados também, se é que ele está acima da hierarquia em relação ao Pedro Martins, né? Sobre, por exemplo, as tomadas de decisão sobre o que eles pensam ser o melhor para dentro das quatro linhas do Cruzeiro ou não. Como é o caso da incoerência na hora da escolha dos treinadores. Você vê os treinadores que o Cruzeiro escolheu até agora, absolutamente ninguém, absolutamente ninguém, se parece com o perfil um do outro. Desde o Pesolano até o último, o Nicolá Larcamão, não tem nenhum treinador que se parece com característica e identidade dentro daquilo que eles pregam que entendem ser o melhor para o futebol do Cruzeiro. Eu, Leopoldo, gostei dessa descontinuidade. Porque agora o pessoal, para pegar essa moda, porque normalmente o cara chama na mesa do chefe para demitir, né? Fala assim, você é um cara muito bom. Começa enogiando, né? Tem uma palavra que vai mudar tudo. Você é novo, você é promissor, mas nós vamos descontinuar o seu trabalho. Adorei essa famosa da Zona Silva. Isso é bom para o relacionamento também, nós vamos descontinuar o relacionamento. Isso é bom, você vai entender, não é bom. E agora o Cruzeiro tem, já na toca da raposa, né, conversando, ajustes finais, o treinador Fernando Seabra, que tem esse retrospecto aqui, com passagens vencedoras no Sub-20, bicampeão mineiro, 22-23, campeão da Copa do Brasil, Sub-20, vice-campeão da Copa São Paulo Júnior, e aí esse scout no Sub-20. E o profissional, sete jogos, duas vitórias, cinco empates. Sugão, esse é o seu nome para substituir no arcamão? Leopoldo Esqueira. O cara é bom, o cara é fera, o cara entende de gestão de grupo, camarada tem padrão de jogo, entende, sabe, de plano tático, sabe muito bem colocar na cabeça do jogador o que ele pensa. Qual que é o grande problema em relação ao Fernando Seabra? Butch? Ótimo. O Butch, ele cabe mesmo. O Fernandão sabia que ia chegar ao máximo. Não é sobre ele, mas não é sobre ele. Já tem mais, mas o Butch não é sobre ele, Leopoldo Esqueira. Aí é que tá. É um cara fera. É um cara que eu gostaria muito de ver ele realmente assim, sabe, na frente do time do Cruzeiro. Mas qual que é o problema? Os velhos vistos do nosso futebol, Toledinho, e você que esteve lá dentro profissionalmente, você pode falar disso exatamente. O que que acontece? O cara é o Fernando Seabra, aí ele tem que sentar o Rafael Cabral. Tem que tirar o Neres do time. Tem que tirar o Vital. Tem que ir lá e falar assim, ó, dá uma seguradinha pra mim aí, Lucas Silva. O que que acontece? Meu amigo, jogador vai aceitar isso fácil, vai falar, quem é você? Do Filipão é uma coisa do Seabra. Exato. E eu não tô falando que isso é uma característica do time do Cruzeiro especificamente. Pode ser que o Seabra chegue e tudo bem. Vai lá, escolha os jogadores dele e tá tudo certo. Vai escolher os meninos da base, por exemplo. Porque jogador de futebol, meu amigo, é um grupo, e isso é do futebol de um modo geral, que vai olhar pro cara e falar assim, quem é você? Volta pra mim aqui, marca pra mim. Beleza, professor. No fundo ele tá assim, ó, voltar pra você, pra marcar. Mas é o que acontece no América. Pera aí, né? E aí você tem que pesar se a categoria técnica dele, né, se a qualidade técnica vai superar esse problema. Porque o Cauã no América, ele não teve condição de pôr o Alê no banco. Ele não mexeu no Juninho, ele não mexeu no Éder. Então, assim, você vê que ele tem certa limitação, mas a parte tática dele foi muito boa. Então, talvez uma coisa compense a outra, até o Cauã, até o Seabra aí, pegar um pezinho pra poder tirar esses caras. É, aí a bola chega no pé do Matheus Pereira, certo, Leopoldo? Chega no pé do Matheus Pereira, e aí ele passa a bola pro Vital. Aí o Zé Ivaldo tem que sair pro jogo. O que é que ele faz? Toca a bola pro Neres. No jogo decisivo, a bola vem pro gol. Quem tá no gol? Rafael Cabral, meu amigo. Aí não tem parte tática que aguente. Não tem. Entendeu? Já, já a gente vai saber.